A história de Jamar está sendo reescrita a cada dia, desde quando a Eclipse de Zeus e Mira restaurou o poder de Zeus sobre os fantasmas. E agora o segredo guardado por muitos e muitos anos foi finalmente aberto para nós, Jamars. Oh my gosh! Outro momento histórico em Jamar. Agora a gente tem acesso à sala secreta de Zeus guardada por anos. Nós podemos finalmente viver isso. Gente, olha esse lugar. Aqui eu vou esquecido. É uma sala subterrânea. A mesma sala que os fantasmas apoderaram quando Zeus foi capturado. Olha isso. Esse lugar aberto pela primeira vez depois de sete anos. É muita emoção, gente. E está intacta. Oh my gosh! Os fantasmas foram expulsos daqui e agora nós podemos conhecer mais sobre Zeus. E gente, olha aquilo que eu mostrei para vocês no meu vídeo de teoria de Jamar. O idioma oficial de Jamar. A escrita do tigre. E gente, eu estava certa sobre o idioma de Jamar. Quem não viu, o link do vídeo vai estar na descrição, tá gente? E uau! Esse idioma era mesmo usado desde a criação de Jamar. E dá para ler o que está escrito aqui. Usando o alfabeto da escrita do tigre. Aqui está escrito... S, A, L e E. Sale. Venda. Diz que é uma loja. Uau! Mais um mistério desvendado. Uhul! Vamos ver o que tem aqui. E olha o que está vendendo aqui. Itens exclusivos de Zeus e Mira. Uau! E tudo por joias. Amuleto de Zeus antigo. De não-membro. Braçadeiras de Zeus antigas. Uau! Que lindas! Amei! Aqui. Capa de Zeus antiga. Legal! Amuleto da Mira antigo. Lindo! Olha, gente! Braçadeiras da Mira antigas. Linda também. E também a capa da Mira antiga. Gente, eu vou depois comprar tudo. Vamos pelo menos comprar aqui a braçadeira de Zeus que eu achei linda. Ok. E olha isso. Um monumento de Zeus com livros. E foi assim que Mira e eu fomos encarregados de vigiar esta terra e proteger todos aqueles que habitam aqui. Origens dos espíritos guardiões. Nossa! Como eu disse pra vocês. Zeus e Mira voltaram a ocupar seus postos e sempre. De guardiões de Jamar. Meu Deus! E olha quantos arquivos! Aqui deve estar escrita toda a história de Jamar. Uma sombra escura está arrastejando pela terra e tem uma que essa nova ameaça possa ser mais terrível do que qualquer outra Jamar já viu. Uma história completa de Jamar volume 24. Olha! História completa de Jamar volume 24. Pelo visto esse é o capítulo de quando os fantasmas chegaram pelos seus portais. E passaram a ser a maior ameaça de Jamar. Está tudo aqui. Gente! Eu acho que a gente aos poucos vai ter acesso aos outros capítulos. Aos outros volumes. Meu Deus! Gente! Já pensou poder ler toda a história contada por Zeus? E olha gente! Acesso a novas aventuras! Ou até quem sabe um novo acampamento base da aventura! Gente! Será? Será que aqui vai dar acesso a um novo acampamento base de aventura? Como eu mostrei no vídeo para vocês? E gente! Já tem aventura com Mira! Que é a aventura terras áridas dos fantasmas! Acho que vai ter aventura com Zeus! Nossa! Nossa! Quanta coisa para chegar a Jamar! Eu sabia! Jamar nunca mais seria a mesma depois do eclipse! Uhul! Uhul! Eu sabia! Uau! Tem o segundo andar! Meu Deus! Olha isso! Olha esse local! Espero que a história de Jamar possa ser preservada para que as futuras gerações possam aprender com os erros do passado. Do passado, presente e futuro de Jamar. Nossa! Futuro de Jamar! E olha esse desenho, gente! O que pode significar? Parece mostrar o momento que o poder da pena da Mira restaurou a terra tomada pelos fantasmas! Quem lembra? A pena da Mira restaurou a terra que pode ser a nova terra de Jamar! Meu Deus! Isso pode significar que uma nova terra pode não demorar! E esse desenho lembra muito a terra que eu mostrei no vídeo da nova terra de Jamar! De onde o rio que corre por toda a Jamar nasce! Oh my gosh! Eu tô ficando louca com esse lugar! E isso aqui, gente! As antigas linhas de poder que circulam por toda a Jamar podem ser usadas para o bem, mas podem também ser usadas para o propósito mais sombrio! Maravilhas naturais de Jamar! Uau! Maravilhas naturais de Jamar! Gente, eu acho que esse desenho lembra o eclipse! Tipo, as forças naturais de Jamar podem ser as forças do Sol e da Lua! E se a gente olhar bem, as linhas de fora parecem ser o Sol! E esses círculos seriam os movimentos da Lua até o dia que formaria o Eclipse! Isso leva anos para acontecer! Aqui também, olha! O Sol! E o estudo dos movimentos da Lua! Até o momento do encontro dos dois! Meu Deus! E olha esses livros! Livro de Mira! Em breve, selaria este arquivo do mundo! Da próxima vez que essas palavras forem lidas, o eclipse terá passado! E o próximo capítulo da minha história iniciará! Diário de Zeus! Meu Deus! Para tudo! Gente! Eu tô quase chorando aqui! Ai, que emoção! O diário de Zeus! E ele sabia desde o início que um dia aconteceria o eclipse! E sabia também que o eclipse ia mudar tudo! Exatamente como eu disse! Um novo capítulo na história de Zeus ia começar! Oi pessoal, aqui é a Katia Sabendo as Três com mais um vídeo pra vocês! E como hoje é dia de atualização, vamos ver as novidades! Começando, claro, pelo item secreto dessa Toca Épica! Que mais uma vez é a Toca Casa Pula Pula! E o item, gente, tá bem aqui no cantinho! Olha, é esse catavento aqui! Catavento de folha de bordo! Ok, legal! E é de não-membro! Vou comprar aqui! E então, vamos ver as notícias do normal de Jamar! E claro! Aqui é o acontecimento mais importante dessa atualização! A abertura do arquivo esquecido de Zeus! Que como eu mostrei pra vocês, desvinda vários mistérios de Zeus! Que estavam escondidos por gerações! E pelo jeito, gente, ainda outras coisas serão reveladas! Outros segredos! O Jimmer Stink explorava e descobriu mais! Que demais! E aqui, como muitos esperavam, finalmente a volta das cabras a Jamar! Elas que viajaram por muito tempo! E aqui, um mascote super diferente de tudo! Mascote escorpião! E, gente, eu acho legal esse tipo de mascote! Perigoso! Venenoso! Acho super radical! A toca-casa Pula Pula Venda de novo! E aqui, outra super novidade! Os não-membros ganharam mais um animal! Aê! Agora os dinosserontes são pra todos! Agora é só correr pra usar sua coleira pontuda no chip! Né? Aqui é mais uma nova exposição no Museu de Conservação de Apondeio! E a armadura de outono que já estava à venda! E o novo cartão presente de assinatura que vem com os itens do Falcão! Só ficar atendo, gente, que os itens do tema Falcão são desse pacote, ok, gente? Pra vocês não serem enganados em trocas! Ok, então essa foi a atualização! E já tem alguns diamantes aqui! Cate Diva! Ok, então vamos agora na loja de diamantes! Comprar o novo mascote escorpião, oh! Ok, vamos lá! E olha, gente, ele é do tamanho do Lince! O Aloco! Hum, vamos tentar o aleatório pra ver se eu dou sorte! Gente, já gostei do vermelho! Ah, não, roxo não! Vermelho! Vermelho preto! Uau, bem radical! Agora o olho! Ah, gente, dessa vez eu não vou fazer o olho de menina! Esse combina! Gostei! Agora, agora os detalhes! A forma... Deixa eu ver... Esse! É, eu vou ficar com essa daqui mesmo! Agora o agulhão! Na verdade, é o ferrão, né? E as garras? Essa tá boa! Agora o nome! Ai, ai, acho tão difícil dar nome de mascote! Pode ser... Leão... Vai! É um secreto! E aqui o certificado de adoção do meu escorpião! Personalidade inteligente! Aê! Brinquedo favorito! Kart! Uau, que radical! E comida favorita! Queijo grelhado! Ok! E aqui o meu mascote! Nossa! Adorei! Achei ele bem rock'n'roll! E eu adorei a ideia desse mascote venenoso com a gente! Olha ele, gente! Que legal! Então, deixa eu ver aqui o que tem no pet shop pra ele! Vamos lá! Uau! Vamos ver aqui! Nossa! O que que é isso? Ah, é pra botar nas garras! Esse também! Ah, a pulseira pontuda! E um cetro! Ah, a pulseira pontuda com certeza! Vamos ver aqui! Tem isso aqui! Que fica na cauda! Isso também! Esse! E esse aqui! Ah, esse aqui é pra combinar! Ai, não! Muita cara de mal esse! Esse aqui é meio estranho! É isso aqui com uma coleira! Gostei! E essa coroa! Ah, coleira, né? Bem radical! Adorei! E tá aqui o meu mascote! Nossa! Isso aqui encheu! Quanta gente! Uau! Então, gente! Vê aqui como ficou o meu mascote! Aqui, gente! Então, esse foi o vídeo! Vou ficar por aqui pra dar alguns saltos! Ok, pessoal! Espero que tenham curtido esse vídeo! Se você gostou, deixe seu like, Seu comentário e me diga O que achou de poder desvendar Mais mistérios de Zios! E me diga também O que mais gostou de essa sinalização! E se ainda não é inscrito, Inscreva-se para mais vídeos! Tchau, pessoal! E até o próximo vídeo! Eu vou ficar aqui com as pessoinhas! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!